Viu a alma, canta, vejo o Rio de Janeiro, estou moreno de saudade. Viu o seu mar, praia sem mim, viu você, foi feito pra mim, Cristo Redentor. Braços abertos sobre a Guanabara. Este samba é só porque eu gosto de você. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar. Rio de sol, de céu, de mar, dentro de mais um minuto estaremos no caminhar. Rio de Janeiro, Copacabana, Rio de Janeiro, minha alma, canta. Vejo o Rio de Janeiro, estou moreno de saudade. Viu o seu mar, praia sem mim, viu você, foi feito pra mim, Cristo Redentor. Braços abertos sobre a Guanabara. Este samba é só porque eu gosto de você. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar. Rio de sol, de céu, de mar, dentro de mais um minuto estaremos no caminhar. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Copacabana.